Vamos começar? Vamos começar? As nossas fotos, você começa. Você começa. Hoje começa com a foto do Heitor. Olha que gracinha. Opa! Olha que bonito. Heitor, tá competindo com a Lorena na fofurice, né? Tá mesmo. Ele é de roncharia, Hernandes, Heitor. Muito lindo. Agora tem a Damiana. A Damiana é de Mirandópolis. Olha aí. Só mulher bonita e Mirandópolis. Valeu pelo carinho, viu, Damiana? Muito legal. Agora, olha essa florzinha, Hernandes. Quem é? A próxima foto. A Stephanie. Nossa, é uma artista. Linda, né? É uma artista, gente. É muito linda. Muito legal. E eu quero mandar um abraço pro Vanderlei também. Ele acompanha a gente todos os dias lá de Guararapes. Olha aí o Vanderlei. Olha só, muito obrigado, viu, Vanderlei. Coloca a foto do William Gabriel. Olha aí, o William e o Gabriel, quer dizer, eles estão com um filtro de cachorrinho. É o William Gabriel mesmo. Quem mandou a foto dele foi o pai dele, que é o João Gabriel. Eles são de Birigui. Olha aí, o William Gabriel, o bebê, e o João Gabriel, o pai. E o João Gabriel, que é o pai. Jovem do pai, hein? Muito jovem. Você viu? Muito 10, muito 10. Continue mandando a sua foto. A gente fica muito feliz em receber a sua foto aqui no nosso Bem na Hora. Bom, não tem nenhuma foto, mas abraço pro Francisco de Birigui. Demorou. É que ele ligou aqui depois do Bem na Hora de ontem? Eu sei. É, eu que falei com ele. Você que falou com ele, né? O programa todos os dias, tá sabendo? Todos os dias, ele é de Birigui. Acompanha todos os dias, ele diz que gosta muito da Demorô, gosta muito do Hernandes, falou que acha a risada da Demorô muito boa. Quando ele falou isso, eu sou uma gargalhada no telefone, ele falou, essa risada é a minha. É, essa é. Você viu? Essa é uma risada que todo mundo já aprendeu a ouvir. Não tem como, não tem como, né? Essa risada alta dela. Mais mini fã do Bem na Hora. Agora lá de Oswaldo Cruzel, Matheus Arturo. Olha que nome forte, Demorô. Ai, meu Deus do céu. Só tem forfurice hoje. Matheus Arturo, só tem coisa linda hoje aqui no programa. Tem uma senhorinha linda que não perde o Bem na Hora. É a Dona Maria do Socorro de Narandiba. Ai, Dona Maria. Ah, Dona Maria. Olha lá, vendo a gente. Muito obrigado, Dona Maria. Grande beijo pra senhora, viu? Com muita saúde, com muita paz aí no seu lar, aí na sua casa, tá? E o Wellington? O Wellington que pediu pra gente dar esse abraço pra Dona Maria do Socorro. Um abraço pro Wellington. Um abraço também pro Wellington. Quem também gosta demais aqui do programa é o Valdemir. Ele mora em São Morão. São Morão. Tá aqui, ó. Tá na foto, o Valdemir. Tá lá, eu e você, Demorô. Tá lá, mostrando a gente. Muito obrigado. Quem mais? Um alô especial pra todos de São Morão. Pra encerrar, tem um casal pra Demorô ficar feliz. Que é o Gays, né? E a Patrícia, a Tia, a Satura. Pra ficar com invejinha. Pra você ficar com aquela invejazinha. Um beijo pra vocês, ó. Com aquela dor de cotovelo, né? Com aquela dor de cotovelo. Vixe! Bom, e você gostou do Bem na Hora de hoje? Eu adorei. Você, Demorô. Eu gostei. Gostou? Você acha que tá faltando alguma coisa? Não, não. Não tá faltando nada. O que a gente recebe pra trabalhar? Se bem que, é, sou olhar o quê? O preço do tomate, assim, que a gente lembra que tem que trabalhar e ganhar alguma coisa. O feijão. O feijão. Tá caro demais. Tá caro demais. Demais. Não tá faltando nada? O programa tá terminando. Eu não vou fazer isso com você. Eu sei que você preparou a piadinha. Eu decorei duas piadas. Você sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar. O programa já terminou. Tchau, gente. Vamos embora. Eu ia ficar sozinha aqui contando piada. Contando piada? Eu ia ficar sozinha. Não, mas não tem graça. Vai. Conta uma piadinha legal. Conta uma de criança. Vamos ver se você sabe. Vou contar a piada pra criança. E tem muita criança assistindo o programa. É, tem criança assistindo. O Joãozinho chegou pra mãe dele e falou assim, mamãezinha querida, a senhora sabe que vermelha é a cor do amor? Olha, que lindo. Aí a mãe do Joãozinho respondeu, sei sim, meu filho. Mãe, te amo. Toque meu boletim. Aí ele saiu correndo. Boa. Boa. É, só que aí ele deve se explicar pro pai também. Deve ter levado umas boas palmadas. Esse monte de nota vermelha. Esse Joãozinho. Aí ele chegou no pai e falou. O mesmo Joãozinho? O mesmo Joãozinho. Olha só. Pai, o senhor falou pra mim que se eu passasse de ano, o senhor me daria uma bicicleta, né? O pai falei, é isso mesmo. Olha, e aí? Pai, então o senhor se deu bem, viu? Pra economizar. Porque ele economizou? Ih. Não teve que dar bicicleta? Não. Fantástica essa. Ai, ninguém riu, cara. Vamos dar espaço pro Marcelo? Vamos dar espaço pro Marcelo Casagranda. O Marcelo tá chegando. Era assim mesmo as piadas. Era, mas sei lá, hoje ficou esquisita essas piadas. Eu acho que é bom ter uma... Fica aqui, fica aqui, que em off a gente vai conversar. Tchau, gente. Pode subir a ficha aí. Tchau, gente. Eu prometo contar outro assunto. Tchau, gente. Tchau, gente.